Eu sou o Milton da Medicina, do município de Xambrei, aqui na região de Humuarama, do estado do Paraná. Essa letra eu escrevi uma homenagem, não só a pessoa que eu vou citar nessa letra, mas a todo o povo brasileiro. O meu carro está parado, eu não consigo arrumar, porque a coopção atingiu o Paraná. O Deus está sendo resolvido aqui neste lugar, Deus enviou um grande juiz para nós ajudar. Você é um monte, nessa melodia eu não preciso falar, o Brasil todo já sabe quem é o herói do Paraná. Lá em frente, meu herói, que Deus vai te abençoar, você tem todo apoio do Brasil e do Paraná. Até hoje eu nunca vi, perdi grande na prisão, agradeço esse herói pela sua decisão. Aqui eu continuo cantando para o mundo escutar, a coerção do Brasil, vida aqui no Paraná. Obrigado meu herói juiz, que Deus vai te abençoar, a esperança do Brasil está aqui no Paraná. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, montar carro banheira na peste obraz. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, montar carro banheira na peste obraz. Não é mole não, não é mole não, a fila é muito grande, não acaba o ladrão. Não é mole não, não é mole não, não é mole não, a fila é muito grande, não acaba o ladrão. O meu carro está parado, eu não consigo arrumar, porque a opção atingiu o Paraná. O Deus está sendo revocido aqui nesse lugar, eu tenho que um grande juiz para nós ajudar. O teu nome nessa melodia eu não preciso falar, o Brasil todo já sabe quem é o herói do Paraná. Vai em frente meu herói, que Deus vai te abençoar, você tem todo apoio do Brasil e do Paraná. Até hoje eu nunca vi, desde grande na prisão, agradeço esse herói pela sua decisão. Aqui eu continuo cantando, para o mundo escutar, a corrupção do Brasil vindo aqui no Paraná. Obrigado meu herói juiz, que Deus vai te abençoar, a esperança do Brasil está aqui no Paraná. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, com tanta rouba e herrera na peste do Brás. Não é mole não, não é mole não, a fila é muito grande, não acaba o ladrão. Não é mole não, não é mole não, a fila é muito grande, não acaba o ladrão. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, com tanta rouba e herrera na peste do Brás. É isso aí, tá aí.